O Governador Provincial de Benguela e o Ministro da Administração do Território inteiraram-se da atual situação das principais obras a nível da província. Nesta altura, a obra que está em curso sem sobressaltos é a que está a requalificar a Avenida 31 de Janeiro, passando pelo Hospital Geral de Benguela. Aqui, o grau de execução é avançado e a conclusão está para breve. Todo o trabalho de macro-renagem está feito. Estamos agora terminando também os trabalhos das caixas de recolhe das águas pluviais. Também terminamos o trabalho de reorganização das outras infraestruturas que existem. Vamos falar da rede de esgoto, ou seja, de água residual e a tubagem de água potável. Concluído que estão esses serviços, estamos então a proceder com os trabalhos da subbase e para entrarmos na fase da base. E se tudo correr bem, pensamos nós que entre o final deste ano e o início do outro ano teremos essa avenida pronta até a interseção com a 10 de fevereiro. Se na Avenida 31 de Janeiro os trabalhos correm, o mesmo não se diz na maioria das obras instaladas. A falta de dinheiro está a condicionar o normal andamento, registrando-se assim um atraso considerável. É uma realidade vista de perto, quer pelo governador Benguela, como também pelo ministro da administração do território. Entretanto, quanto à questão dos dinheiros, há uma boa nova. O governador Luís Nunes fez saber que entre os meses de outubro e de novembro deste ano, Benguela pode ter um reforço financeiro e assim dar continuidade às obras. O Ministério das Finanças já nos informou que se calhar até outubro nós temos o financiamento, eu já não digo, nós tivemos até novembro o financiamento ativo, as coisas, 2024 será outra etapa com mais trabalho, com mais visibilidade até nas ações que nós temos. Eu espero, isso como sou um homem esperançoso, eu espero que as coisas vão melhorar. Entre as obras paralisadas está também o edifício autárquico da Catumbela. O ministro do MAT está confiante na boa nova vinda das finanças para a conclusão do mesmo. Dionísio da Fonseca diz que pela quantidade de obras em Benguela, as previsões dão conta de mudanças substanciais que se avizinham, pelo que apela a população a que venha a preservar tudo o quanto se construir para o bem público. Quero também aproveitar para apelar à colaboração dos munícipes desta província, na preservação desses bens, mas fundamentalmente contribuírem para que a província se desenvolva. E se desenvolver significa ter conduta cívica, que contribua para evitar as construções desordenadas, evitar a vandalização dos bens públicos. Há uma malha urbana em quase todos os municípios desta província. Esta malha urbana deve ser conservada e está-se a fazer esse trabalho, como disse, com o empenho do senhor governador provincial e da sua equipa. E acho que todos nós devemos colaborar. A província de Benguela pode ter reforço financeiro entre os meses de outubro e novembro, de maneira a reatar às diversas obras paralisadas até ao momento.